A principal questão é o que fazer após o encerramento das atividades no aterro sanitário de Marituba previsto para o dia 31 de maio O encontro também teve a participação de membros das três prefeituras afetadas Para exercer essa função de mediador nós convocamos a Assembleia Legislativa do Estado na pessoa do deputado Miro Sanova E o Ministério Público do Estado na pessoa do promotor Raimundo de Moraes Superar as resistências que possam eventualmente surgir e que vão impedir o funcionamento do serviço de coleta de resíduos sólidos na região metropolitana de Belém O aterro foi aberto em 2015 após a desativação do lixão do Aurá em Ananideua e recebe 40 mil toneladas de lixo por mês O local é alvo de reclamações e manifestações constantes O mau cheiro e a denúncia de crimes ambientais são as principais queixas da população Foi um grande passo para poder dirimir esse problema que está colocado até o dia 31 de maio Para os representantes das prefeituras, a solução é que o aterro permaneça recebendo lixo por mais um ano Para que nesse período seja encontrada uma alternativa Já que com o fechamento do local, o material descartado pela população não tem destino certo A gente acredita que com esse esforço concentrado que está sendo feito com as procuradorias e com o Ministério Público A gente vai chegar a uma solução porque é de interesse de toda a população que isso aconteça O governo do estado em boa hora, diante dessa questão, resolveu intermediar A questão é essa mesmo, nós temos que investir nessa negociação para resolver, pelo menos a curto e médio prazo, a questão